Tá em gê-dê-mô-mã-gã, Trã-mã-lê-buta. Ale! Vou chamar-lã-lã-zã-dê-la, Vamos láет dar e cê-dê-la. Ai, dê-mô-mã-lã-lhão. Ai, dê-mô-mã-lhão. A ti, ahá, ahá, inov Sobhanes Timoviçti, bitamez o oktáro Jajaja, venime, venime Aba, eu fiz queixo, né, fequetei E vei Tan líti, tan líti, tan líti, tan Ahá, 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 ahá Jajaja, venime, venime Vamo ser nåta queijo Óta gay Aháá Réia Joluma, jiri, tan la jiri, de la na Jipópipó